Vai representar a cultura São foneiro, rato, fode Depois pega tudo e mistura Que do jeito que eu tô chegando Só Jesus que me segura e vai avançar Do jeito que eu tô chegando Só Jesus que me segura Cumprimento todo mundo Que ganha de passar tudo e vai avançar Eu tô me engano de poeta Porque eu não falo bobeira Tô no meio do cuneão Que na frente da bandeira Vou saldando o cachamu Também salve a capoeira Se o tempo é muito pouco E eu não vou enrolando Já salvei a capoeira e o cachamu Salve a dança pra morar A liga da moça A liga da moça A liga da moça A liga da moça A liga da moça